Pensou em brinquedos? Pensou em Lube Brinquedos, gente? A loja mais completa de Piracicaba, aqui na Rio das Pedras, 1674, do lado da Casa Lubiani, gente. Estacionamento fácil, na frente da loja. E olha, o que você imaginar, desde para os bebezinhos, gente, ó, dois meses, três meses, mamãe empurra. Tem aqui os carrinhos, tem aqueles carrinhos mais modernos, gente, tem Jaguar, tem X6, tem tanta coisa legal. São dois andares de brinquedos, o melhor de tudo, na parte de baixo. Ah, pensei em nenhum brinquedo, pensei em nenhum jogo, você vai encontrar as melhores marcas do mercado. E olha, quem está por trás é o Marcos Lubiani, que é meu amigo da Casa Lubiani. Gente, ele está agressivo nos preços. Então, aqui você vai ter preço, vai ter forma de pagamento, vai ter atendimento e vai ter, ó, variedade, gente. Quanta variedade, dois andares para a alegria da criançada. Pode vir, mamãe, de braços abertos. Ó, Lube Brinquedos. Pensou em brinquedos? Pensou em Lube Brinquedos? Avenida Rio das Pedras, gente, é muito fácil. Depois do Poço Rolador, tem a Casa Lubiani, coladinha a Casa Lubiani. Lube Brinquedos, tá? Dada a dica. Lube Brinquedos. Lube Brinquedos. Lube Brinquedos.